Muito bem, Dona Mária, agora vamos falar do setor policial. A senhora ou o senhor que já precisou ficar hospitalizado, né? Quando dá alta, é uma felicidade imensa, né? Poxa vida, voltar pra casa. Mas, para uma velha raposa, perder os dentes é fácil, mas não perde a mania. Nem mesmo após receber a alta médica no hospital regional, um homem de 43 anos conseguiu furtar o relógio de ponto. Tá duvidando? Alfredo Neto aqui na tela pra contar pra gente mais esse caso difícil de acreditar, meu amigo. É difícil de acreditar, meu Israel. Eu precisei ler umas quatro, cinco vezes os boletins de ocorrência pra poder crer no que aconteceu e poder levantar as informações. Esse homem que teria dado entrada no hospital regional para atingimento médico, ficou em observação, teve todos os cuidados necessários atendidos ali naquela unidade hospitalar. E após se recuperar, estar bem para voltar para as ruas, ele acabou aí aproveitando o caminho entre o leito hospitalar que estava até a portaria para poder surrupiar o relógio de ponto dos funcionários do hospital. As câmeras de circuito interno do hospital teriam flagrado esse homem cortando ali os cabos de internet e energia que alimentava esse relógio de ponto digital. O mesmo pegou esse relógio de ponto, colocou debaixo das vestes e deu linha na pipa, foi embora levando o relógio de ponto, deixando prejuízo para os colaboradores e também para o hospital regional. Assim que perceberam o furto ocorrido, o dano a esse patrimônio daquela unidade hospitalar, os funcionários procuraram a unidade policial, a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi registrado... ...para ser apurado. É claro, a identificação do mesmo a polícia já tem. Como ele foi hospitalizado, foi feito o cadastro desse cidadão para que ele pudesse receber o atendimento médico, os policiais já têm o nome nele e agora procuram localizá-lo para recuperar esse relógio de ponto e o responsabilizá-lo pelo dano cometido ali naquela unidade hospitalar e pelo crime cometido, já que ele cometeu dois tipos de crime. Um é o dano ao patrimônio público, que aquele hospital é público, e o outro é o crime de furto, a qual ele surrupiu esse produto aí para poder levar vantagem vendendo e adquirindo dinheiro. Israel. Agora eu te pergunto, Alfredo, vender para quem? Usar para quê? Um relógio de ponto? Me fala, qual que é a utilidade de um relógio de ponto? Israel, é difícil conseguir entender, eu também fiquei pensando isso, aonde ele iria conseguir cliente para isso, mas vem aquela máxima, a pessoa que quer cometer o crime, ele pouco se importa. Na verdade ali, possivelmente, esse cidadão deve ter pensado em subtrair esse produto por ele ser um produto metálico e na ânsia de adquirir aí esse produto para poder retirar as partes metálicas e vender para alguém que pudesse utilizar parte desses componentes, o mesmo acreditou que poderia levar vantagens. Agora, a única vantagem que ele vai levar vai ser mais um boletim de ocorrência feito em nome dele, mais um inquérito policial para ser respondido perante a justiça de Israel. O Alfredo, detalhe que nós estamos deixando passar debaixo dos nossos olhos e não estamos comentando. Como o crime já é organizado, diz certo e vai colocar o ponto, ô fulano de tal, tá atrasado para o seu furto, ó aqui ó, o ponto não registrou. Ô Beltrano, você não roubou lá, meu amigo, tá aqui o ponto, só se for isso, porque não tem outra utilidade. Eu, hein, a cita uma. Eu, hein, a cita uma.